Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal! Tudo bem com vocês, gente? Olha, no vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês um delicioso brownie. Esse brownie você pode fazer pra vender, que você vai lucrar bastante, você vai ganhar muito dinheirinho aí, tá gente? E pode fazer também pra se deliciar com a sua família ou dar de presente, porque ele é simplesmente maravilhoso, tá? É muito gostoso esse brownie. Então eu vou começar aqui nesse recipiente, e eu vou começar colocando os ovos. Aqui tenho quatro ovos inteiros, tá gente? E vou dar uma batida aqui com o fuê, tá? Pode ser até com o garfo que dá certo. E aí que vem aqui com açúcar, eu tenho 330 gramas de açúcar. Na descrição do vídeo, depois eu vou colocar a medida em xícaras também, tá? Então aqui vou mexer os ovos com... Ai, gente, não podia faltar. Meu Deus do céu, gente. Eu tenho que derrubar tudo. Pronto. Vou dar uma pausa aí no vídeo e vou limpar essa bagunça. Ai, gente, é ruim comigo mesmo. Eu sou muito destrambelhada, gente. Sério. É grave, isso é grave, gente. Olha a minha bombada como ficou de açúcar. É grave, gente. Ai, gente, sério. Olha, acho que eu vou juntar tudo num vídeo só. Às vezes que eu derrubo as coisas aqui, gente. Impressionante, gente. Aqui, ó, vou mexer. Tô aqui rindo até agora. Vou mexer aqui os ovos e o açúcar, né? Aí vou reservar aqui do lado. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio marcos, tá? Tenho em gotas. Você pode usar também em barra, pica aí, 200 gramas, que dá certo. Mas hoje em dia a gente tem tanta facilidade de comprar já em gotinha. Aí você compra. Gente, eu gosto de usar chocolate nobre. Eu sei, chocolate puro. Eu tô usando aqui chocolate meio amargo. Eu gosto muito da Cical, linha Seleção, tá, gente? Esse aqui é de 53% cacau, tá? Aí aqui eu vou misturar 200 gramas de manteiga no chocolate. Gente, vou levar isso aqui pro micro-ondas. Eu vou levar de 30 em 30 segundos. Mas a primeira vez já vou colocar um minutinho aqui, tá? E depois eu vou colocar uns 30 segundos até isso aqui derreter, tá bom? Tá bom? Então aqui já derreteu a manteiga e o chocolate. Trago a minha mistura aqui do açúcar com ovo. E vou colocar aqui o chocolate e a manteiga que já estão derretidos. Aqui eu vou mexer, pra misturar bem isso aqui. Bom, daqui eu vou deixar aqui de ladinho. Aqui eu tenho 140 gramas de farinha de trigo peneirada sem fermento. E tenho 140 gramas de chocolate em pó, 50%. Eu gosto de misturar farinha de trigo e o chocolate. Geralmente eu gosto de peneirar os dois juntos, tá? Já passo pra peneir os dois juntos. Mas aqui, cada um tá peneirado, tá? Eu deixei separado pra poder mostrar pra vocês. Mas eu gosto sempre de peneirar os dois juntos ali. Aí já fico misturadinho, esperando sua hora de ser colocado na receita, tá? Mas é que eu vou dar uma misturada aqui. Bom, aí aqui nessa mistura, a gente vai colocar a farinha aqui. Vou colocar de uma vez. Aí eu vou misturar isso aqui. Aqui pode ser com espátula. Aqui tô fazendo com fuê. Se não tiver fuê, faz com a espátula. Aqui só misturar até conseguir uma mistura lisa e homogênea, tá? Massa de brownie, uma massa pesadinha mesmo. Tá bom, gente? Até porque não leva fermento. E também, a gente tem chocolate aqui em barra, né? Aqui, ó. Uma massa que fica bem pesadinha, tão vendo? Essa receita não tem como dar errado. Eu só quero que vocês façam aí. E depois vem aqui me contar o que vocês acharam. Tá bom? Aproveitem aí, gente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Toquem no sininho, no sininho. Toquem em todas, porque o YouTube vai te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal, tá, gente? E também aperta a mãozinha pra cima. Ajuda aí na campanha. Ajude a Zinha Africana a alcançar 50 mil inscritos. Tô aí hoje com 32 mil inscritos. Então, me ajuda aí a chegar a marca de 50 mil inscritos. Então, você pode ajudar compartilhando esse vídeo e outros vídeos aqui no meu canal. Eu tenho mais de 200 vídeos aqui no canal. Você pode escolher algum e compartilhar com seus contatos, tá, gente? Grupo de WhatsApp, de família, de amigos, né? Ajuda aí, dá aquela forcinha. Não custa nada. É de graça, né? Aí eu vou reservar aqui do lado a minha mistura. E aqui, gente, eu tenho esse tabuleiro. Ele tem 30 centímetros de diâmetro, aqui de comprimento, e 23 de largura, tá? Um terço de tabuleiro com manteiga. Aí agora eu venho com... Vou pegar papel manteiga, que eu cortei aqui no tamanho da minha assadeira, né? E vou colocar aqui primeiro, ó. Justamente pra ele grudar aqui, tá? Coloquei a manteiga pra o papel grudar aqui na lateral, tá? E aqui cortei o outro pra colocar do outro lado também, pra forrar todo o meu tabuleiro. Tá bom, gente? Aí que eu aperto, pra grudar bem na lateral. Então, aqui já forrei o tabuleiro com a manteiga. Vou untar também aqui por cima do papel manteiga, pra facilitar na hora que eu for cortar o meu brownie, tá, gente? Ele não ficar muito grudado aqui. Eu seguro aqui, porque quando a gente vai passando, aí pode soltar aqui o papel, embolar tudo. Então, bota o mal aqui pra firmar o meu papel manteiga aqui dentro, tá? Aqui no fundo, gente, eu gosto de colocar um pouquinho de chocolate em pó. Aí dou uma polvilhada aqui só no fundinho, tá? Aqui pronto. Tá ótimo assim, não precisa encher tanto. Aí agora venho com a minha massa do brownie e vou jogar aqui na forno. Aí aqui eu dou uma batida, só pra assentar a massa. Então, pronto, gente. Aqui eu vou levar essa massa pro forno. Meu forno já tá pré-aquecido. Do momento que comecei a misturar os ingredientes aqui, liguei meu forno a 180 graus. Aí vou deixar esse brownie assar por volta de 25 minutos a 30 minutos. Mas quando completar 25 minutinhos de forno, vou trazer o brownie aqui pra mostrar algo pra vocês, tá bom? Então, ele já ficou 25 minutinhos no forno e eu vou espetar aqui com o palito pra mostrar algo pra vocês. Ó, vou mostrar aqui bem de pertinho pra vocês poderem ver. Deixa eu colocar aqui, ó. Tão vendo? O palito, ele tá bem úmido. Então, quer dizer, mais 5 minutinhos, meu brownie vai tá prontinho, tá? Mas depois eu mostro pra vocês novamente, tá? Vou voltar meu brownie pro forno e prestar atenção agora. Aqui novamente. Fazer um teste com vocês. Eu vou furar aqui. Ó, tá prontinho o nosso brownie, ó. Tão vendo como sai o palito? Com uma massinha assim bem úmida, tá, gente? Assim tá prontinho o brownie. Porque ele ainda tá muito quente. Então, o tempo que ele vai levar pra esfriar é o tempo que vai ficar no ponto certinho o brownie, tá bom? Então, ficou 30 minutos no forno. Mas isso aí vai varia de forno pra forno. Você tem que prestar atenção quando ele começa a craquelar. Completou 25 minutinhos, você já faz o teste do palito. Tá bom, gente? Então, eu vou deixar o brownie esfriar pra eu voltar aqui cortando com vocês. Então, gente, bora desenformar o nosso brownie pra gente poder cortar, tá? Gente, olha que show que ficou esse brownie. Gente, só posso falar pra vocês fazerem esse brownie. Voltarem aqui e me falar o que vocês acharam desse brownie. E por hoje é tudo só agradecer por vocês terem assistido a mais um vídeo meu. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.